Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Vamos aguardar o pessoal entrar, que eu já vou dar as orientações sobre o tema. Se por acaso hoje a minha internet estiver falhando, estiver um pouquinho ruim, eu peço que vocês levantem a mão e me avisem se a conexão estiver ruim, por favor. Boa noite, Gisele. Boa noite, Charles. Pedro, Paulo, Rita. Boa noite a todos os corações que estão aqui com a gente todo domingo. Boa noite, Giovana. É muito bom ver o nomezinho de vocês aqui, mas eu já imagino o rosto de vocês também aqui participando do nosso Evangelho no Lar. Boa noite, Denise. Boa noite, Emília. Saudades da Emília. Deixa eu chamar a nossa convidada aqui para a tela, só um pouquinho, gente. Convite enviado para a nossa convidada. É a primeira vez da nossa convidada aqui no Evangelho no Lar. Tenho certeza que vocês vão adorar. Boa noite, dona Rose. Calma, cheguei. Boa noite, meus amores. Que bom estar aqui contigo, Rose. Eu que agradeço a oportunidade. A Rose é minha tia do coração. Para quem não sabe, eu vou falar. Rose, estou aqui contigo. E vou dar os recortes sempre para a Rose dele. Mas, pessoal, o tema de hoje tem que ser no novo capítulo, na verdade. O capítulo 14. O pai, o nosso pai e a nossa mãe. O item é a piedade social. O item 3. Ô, Rose, está com um pouquinho a água e reverberação da minha voz. Se puderes deixar no mudo quando eu falo, eu deixo no mudo quando eu falo, eu deixo no mudo quando eu falo. Vai, 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 vai. É. Deixa eu ver se eu pego um fone. Que aí melhora. Acho que resolveu, Rose. Resolveu? Ah, então tá. Pessoal, qualquer coisa, avisem aí nos comentários que a gente vai se ajustando. Então, pessoal, capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. O tema de hoje é piedade filial. Antes de entrar no tema piedade filial aqui no Evangelho, tem duas passagens que eu vou ler, mas antes a gente vai fazer a nossa abertura, claro, e depois a gente vai fazer o nosso tema. Queria agradecer que você deu a nossa impédia no Instagram e lembrar que a gente faz uma leitura. Primeiro faz a prece, depois fazemos a leitura de um item do Evangelho. Pode ser o item inteiro, pode ser um pedacinho, não importa o que vocês quiserem fazer. Depois a gente faz um comentário e a prece de encerramento, sempre com a guinha flutificada ali. Esse é um vídeo pra vocês, além de participarem conosco, também fazerem e terem esse momento na casa de vocês. Pode ser um pedacinho ou seja um pedacinho, não importa. Agora eu vou convidar vocês pra fazer a prece de abertura. Rose, vou fazer a prece de abertura e vou deixar você com a prece de encerramento, pode ser? A gente não combinou, mas pode. Então tá bom. Pessoal, vou convidar vocês pra acalmar os pensamentos, nos conectar com os espíritos amigos que estão sempre ao nosso lado e imaginar nossos lares sembrados, higienizados e limpos. Que possamos contribuir nesses minutos tão rápidos com os nossos pensamentos e sentimentos pra que esse ambiente se enche de amor, de misericórdia, pra todos os corações que estão envolvidos com o nosso, encarnados ou desencarnados. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Agora, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Esse é o capítulo. Item, piedade e criatividade. Item, tem dois trechos que eu quero ler pra vocês. O primeiro está relatado no Evangelho de Márcio, de Lucas e de Mateus, que é o seguinte. Sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E o outro, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor vai que Deus vos dá. É a palavra disso que comenta o item piedade filial. Eu vou ler só o início. O tratamento, honrai a vossa pai e a vossa mãe, é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo, aquele que ama seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai, em certo, um dever a mais para com ele, e da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão, a condensão, a compreendência, o que envolve a obrigação de pedir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe, as quais tanto o maior mérito tem, quanto o menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, mas em respeitá-los na necessidade. É proporcionar-lhes repouso na velhice. É cercá-los de cuidado, como eles fizeram conosco na infância. Vou dar uma pausa para dar um comentário, se está ruim de ouvir, gente. Ai, está dando o eco. Ô, Rose, aqui na tua imagenzinha, acho que fica em cima, se eu não me engano, aqui da tua cabeça, tem um microfonezinho. Se quiseres mutar enquanto eu estou falando, daí quando eu te passar a palavra a gente faz... Vamos ver se melhora. Vamos ver se resolve assim. Pessoal, avisem aí nos comentários se a partir de agora melhorou. Deve ser a interferência das nossas vozes. Eu vou prosseguir mais um pouquinho a leitura. Sobretudo para com os pais sem recursos é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa, porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrer de fome. Eu vou pular agora um pouquinho para o final desse... Desse parágrafo. Ai, pois, daquele que ouvida o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras... Se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato. Será punido com a ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições. Alguma vez já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. O resto do texto eu não vou ler, porque eu não sei a Rose, mas eu vou dar uma comentada no que o texto vai falar adiante. Então eu não vou fazer a leitura até para poupar um pouquinho do nosso tempo. Mas eu fiquei sabendo que a Rose tem um monte de conteúdo legal para compartilhar com a gente. Eu quero ouvir a Rose primeiro. Eu deixo os meus comentários para o final, se sobra tempo. Rose, o que tu tem para compartilhar com a gente do evangelho, de experiência, da vida que eu sei que tens, sobre piedade filial? É, é como eu digo, né? Primeiro, a palavra honra, né? O que é honrai? O honrai lá de trás mudou um pouco com o tempo, né? Mas acima de tudo, eu acho que no mundo inteiro a gente está tendo que respeitar. Então acima de tudo, se nós respeitarmos tudo, vai ficar muito simples. E eu acho que assim, é fácil tu honrar pai e mãe quando os teus pais foram bons, foram benévolos, foram pessoas incríveis. E quando eles não foram? Será que a gente não tem que honrar, não tem que respeitar, não tem que amar essas pessoas que te deram o máximo que poderiam, que é a vida? Então, eu... Não é à toa que é um mandamento mais importante, que como nós vimos, foi citado desde o velho mandamento, né? Lá do velho evangelho, do antigo, e foi vindo. E até hoje é tão atual, porque uma mãe cuida de dez filhos, mas muitas vezes dez filhos não cuidam dos pais. Então é um trecho que nós temos que repensar muito, ver o que nós podemos fazer como espíritas, principalmente porque a gente tem essa fé raciocinada. Então, muitas vezes, a gente pensa, por que eu nasci nessa família? Eu nasci na família errada? Não é verdade? E é, realmente, a gente sabe que a gente nasceu na família certa. Se está alguma coisa dando errado, nós não sabemos o que a gente aprontou em outros. Eu sou daquela que eu digo que eu devo ter aprontado muito, porque a gente, né? Eu fui uma criança muito difícil. Era uma adolescente fácil, uma adulta já que virou mais amiga e agora mais mãe, né? Do meu pai, fui muito mãe da minha mãe. Mas eu fui uma criança insuportável, gente. E eles, claro, eles me apoiaram, então é muito fácil eu chegar e dizer que eu estou honrando o pai e mãe. Mas a gente olha para o lado. Então, a gente, como espíritas e num amor maior, a gente tem que pensar nisso como pessoas imperfeitas que somos. Estamos aqui evoluindo, né? E nesse texto ele fala coisas incríveis, como também na pergunta lá, 681 do Livro dos Espíritos, fala lá, né? E daí a gente tem que sustentar, trabalhar para os pais? Poxa vida, eles nos deram o que eles podiam dar de melhor. Foi a vida. Se eles não puderam dar melhor, foi que naquele momento eles não tinham ou conhecimento, ou evolução, ou, enfim, mais para poder seguir esse ponto. Mas eu acho que, mais do que tudo, a gente tem que correr atrás e dar esse amor. Porque se a gente não consegue amar pai e mãe, como é que a gente vai levar os ensinamentos de Jesus para o resto? Eu acho que, Rose, o que tu comentou ali de... Mas como é que a gente vai honrar um pai e uma mãe que, às vezes, não foram aquela pessoa que a gente esperava? Porque eu acho que um erro nosso, eu digo, de todo mundo, né? Todo mundo tem pai, todo mundo tem mãe. É de achar que os pais e as mães são perfeitos, não erram, que fazem tudo sempre certo. Então, qualquer expectativa que se frustra, pronto, né? Nossas águas já caem por terra. E a gente pensa assim, ah, se eles não deram aquilo que eu precisava, por que eu tenho que honrar alguém que não me deu o carinho, não me deu o amor que deveria ter dado, né? Tem muito esse pensamento hoje circulando. Mas tem que lembrar o que tu trouxe também, né, Rose? Eles deram o que é o mais difícil, eles nos deram a vida. E Emmanuel, ele nos fala que nós filhos, enquanto filhos, né? Desencarnados, lá no plano espiritual, a gente implora. Na maioria das vezes, os filhos imploram para ter esses determinados pais, como os pais aqui na Terra, mais uma vez, outra vez, enfim. Para quitar débito, quitar algumas dificuldades e poder mudar aí a trajetória. Então, a gente implora para ter os pais que a gente tem. Não são todos os casos, não é para generalizar, mas Emmanuel traz que a maioria dos casos é assim. Sim, então só tendo essa noção, né, Rose, da imortalidade da alma já muda. O negócio já fica um pouquinho diferente, a responsabilidade já fica maior de honrar pai e mãe, né? Sim, como o próprio Divaldo fala, que até hoje a mãe dele desencarnada, ela lhe pega e fala, né? Toda manhã, e antes de dormir, ela chega para ele e diz, né? Você já orou hoje, meu filho? Mas ele, eu estou cansado, mãe, eu já estou com noventa e poucos anos e tal. Não, meu filho, você tem que orar mais. Então, quer dizer que os nossos pais, acima de tudo, eles estão ali para nos mostrar o melhor. Às vezes, não é o nosso melhor. Mas isso é um outro papo. Nesse momento, o que a gente tem que pensar? É que eles, acima de tudo, nos deram a vida, eles aceitaram a responsabilidade, que é uma baita, para mim, a maior responsabilidade que tem, de nos botar no mundo e nos encaminhar. Claro, às vezes, pelo meio do caminho, a gente sabe, não é tão fácil seguir o que a gente combinou lá em cima. Mas, é uma parte nossa, não cabe a nós julgá-los. Se eles foram bons, se eles foram ruins, cabe a nós aceitá-los, agradecer e dar o nosso melhor. Adeus aqui é a prestação de contas depois, né? É isso que a gente esquece, Rô. Que a prestação de contas não é com a gente. Não é a gente que tem que julgar se o pai foi um bom pai, se a mãe foi uma boa mãe. Cabe a Deus julgar. E, muitas vezes, o esforço, a tentativa, é o que conta, é o que vale. Olha o tanto esforço que os pais colocam na educação. E não é só na infância, né, Rosi? Que nem você comentou aí, o Divaldo. A mãe dele, até hoje, aparece... Divaldo, já rezou, Divaldo? Reza, Divaldo. Faz um pouquinho, Divaldo. Então, pai e mãe é um laço eterno. A nossa família espiritual é bem maior. Temos alguns pais e algumas mães, né? Mas são laços internos. A Emília comentou aqui, né? Independente do quão positiva tenha sido a experiência, penso que todos os pais dão o que podem, o máximo que conseguem, material e emocionalmente. Eu não sou mãe, né, gente? Então, eu estou aqui nessa encarnação, não sou mãe ainda. Eu suponho que todo pai, toda mãe sempre se esforça o máximo. Assim, às vezes parece que não, mas sim, tem esse esforço. Quero se comentar. É, no meu caso, eu também não sou mãe, né? Mas, eu depois de uma certa idade, eu tornei mãe dos meus pais. E isso eu posso dizer pra vocês que é um amor incrível, é um amor que a gente vê que é toda dependência, que às vezes a gente tem que puxar as orelhas, porque um não, como eu digo pro meu pai, um não é um ato de amor. Às vezes, quando tu tem uma criança, tu vai dizer não. E quando tu tem um idoso, tu também vai dizer não. E aí é que tá. É essa parte do honrar, de dar o respeito, de dar o amor, que a gente tem que seguir. Não é dizer sim também pra tudo. Não é porque o teu pai vai dizer, faça tal coisa, que você vai friamente. Você tem um cérebro que você tem que pensar e ver as consequências. Porque, infelizmente, a gente sabe que nem todo mundo ainda tem um discernimento de ver o que é melhor pra todos. E por isso que a gente tem que ler tanto, que a gente tem que estudar tanto, que a gente tá aqui pra evoluir e momentos como esse pra gente aprender um pouco mais. Com certeza. Ô, Rose, sabe de uma coisa? Eu, quando tava lendo esse texto, eu não só lembrei também de pai e mãe, eu lembrei de vô, eu lembrei de vó, eu fui expandindo. Porque essa é a proposta, na verdade, do evangelho. É a gente começar no ciclo. Que a Rose comentou. Pai e mãe. Porque se a gente não conseguir honrar pai e mãe, quem que a gente vai honrar, né, Rose? Ninguém. Então, mas é expandir. Tanto que Jesus, na hora da crucificação, ele honrou. Ele ainda teve essa devoção ali à Maria. Que tava... Falou, tá aí o seu filho pro João. E olhou pro João. João, aí está a sua mãe. Que a gente tem que expandir os nossos pais, das nossas mães, dos nossos irmãos. E eu tive esse pensamento. E se eu precisasse resumir esse item no que mais me tocou, né, Rose? Aquilo que mais me fica na cabeça é que não é... Os nossos pais, eles não precisam dessa honra muito grande. Na maioria das vezes é uma coisinha tão pequenininha. É recorrente. Mas é pequena. Não é o suporte financeiro pra fazer grandes coisas. Não é passar 24 horas do dia, 7 dias por semana do lado deles. Alguns casos exigem, sim. Com certeza. Mas o que a maioria pede, esse honrar, é a atenção. É ouvir. É ajudar, às vezes, a mexer no WhatsApp, né, Rose? É deixar um bilhetinho, é deixar uma flor, é ligar dizendo que lembrou. Às vezes, 5 minutos de ligação fez o dia daquela mãe, daquele pai, a gente sabe que faz. Muito mais feliz. E é esse pequeno gesto que é honrar. E olha quão pequeno é, né, Rose? Frente a tudo que um pai e uma mãe faz, o que que é fazer... Exato. Não, e o agradecer. Às vezes, a gente esquece, nas loucuras do dia a dia, a gente esquece do agradecer. Obrigada, obrigada por aquele momento, naquele dia, que você me falou tal coisa que até hoje eu me lembro. Sabe? E são essas coisinhas que fazem, que demonstram, olha, meu pai, minha mãe, eu sou tal pessoa porque você me mostrou, você deu um exemplo. e, acima de tudo, repassar isso também para os que estão vindo, que está uma geração um pouco difícil que a gente sabe. Então, para esses que estão vindo, os adolescentes, os jovens, esse amor. Se você, que já está, por exemplo, na minha idade, na faixa dos 50, mostrar um cuidado com os pais, os filhos e os netos vão começar a ver esse cuidado porque nada melhor do que o exemplo. tu pode falar mil palavras, mas o exemplo, ele sempre vai, vai se repor porque não adianta você ir lá na nossa casa, entrou, é bonzinho, é tudo, quando sai, você já sai xingando todo mundo no trânsito. A coisa não está funcionando assim. A gente sabe que a gente, de vez em quando, solta aquela buzina, né, que a gente, mas a gente está aqui justamente para isso, para evoluir e repensar em cada momento, cada ato e dar amor, isso é amor principalmente para os pais e para os filhos, né, se a gente pegar essa família, pais, filhos, irmãos, e aí for reproduzindo, vai pipocando, isso vai crescer. Legal. Ô, Rose, sobre esse teu comentário de dar o amor, dar o carinho, de agradecer, os filhos muitas vezes acham que é um esforço danado, às vezes é, a gente sabe que há, mas eu trouxe até uma frase de Joana que eu achei ela bem forte, mas eu trouxe porque fica bem claro o quanto isso é o mínimo, o mínimo que nós filhos podemos fazer, eu vou pedir licença para ver a frase de Joana para vocês que me impactou, Joana de Anjos, Toda gratidão sequer retribuirá a fortuna da oportunidade influída através do renascimento carnal. O carinho e o respeito contínuos não representarão oferenda compatível com a amorosa assistência recebida desde antes do berço. A delicadeza e a afeição não corresponderão à grandeza dos gestos de sacrifício e da abnegação demoradamente recebidos. Os filhos têm deveres intransferíveis para com os pais, instrumentos de Deus para o trâmite da experiência carnal, a qual o espírito resgata em sucesso e comprometimentos. Então, aqui ela traz que não se compara a dedicação do pai e de uma mãe com esse carinho e com essa atenção que isso é o mínimo que a gente tem que fazer. O Pedro Paulo comentou aqui, no mínimo, fizeram tudo errado, né, Pedro? Se nada deu certo, no mínimo, deram a chance de estar aqui de novo na Terra que a gente sabe que está difícil, gente. Estar aqui na Terra não está fácil, tem uma fila, né? E a gente tem que ser grato sempre. Antes de te voltar à palavra, a Rosiassandra também deixou um comentário muito bacana antes que é o único mandamento de honrar o vosso pai e a vossa mãe que traz uma promessa para que tudo nos corra bem na Terra devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. E, complementando então, o seu França deixou um comentário aqui também, ele acredita que o termo honrar, sobretudo os pais, é um dever nosso, é uma caridade para com eles. Eles nos deram a oportunidade e nos acolheram para uma nova existência na vida física, qualquer seja a situação e a condição. Vou devolver a palavra para ti se tu quiser completar alguma coisa, Rosi. Então, Joana, eu acho incrível, ela é um amor máximo, né? A gente sabe que ela conseguiu vir e amar sempre mais e mais, se ainda é possível, né? E ela falou perfeitamente, a gente sabe que os pais não cobram nada, né? Os pais não cobram, mas eles deram a nossa vida e a gente vai seguindo, né? E realmente, se a gente parar para pensar, vai ser uma gratidão eterna e isso nada mais é do que a gente ter que honrá-los também eternamente. Eu quero que quando eu desencarne, eu possa encontrar meus pais e minhas mães de outras e a gente poder se abraçar, chorar e matar a saudade, né? Eu sou como a Emília, muito chorona. Então, a gente, nesse momento, eu sei que vai ser um momento de grande festa. Enquanto a gente está aqui, evoluir, tentar fazer o máximo, né? É difícil, é difícil. Ninguém disse que ia ser fácil. Tem momentos que a gente tem vontade de dizer, pô, principalmente na adolescência, né? Não é por aí, eu quero sair, eu quero ter liberdade, eu quero sair a noite toda e eles, não, amanhã tem aula, tal. Então, a gente sabe que tem adolescentes aí assistindo também. Então, todo esse momento, a gente tem que parar e refletir e voltar aos mandamentos. Por que não? É o maior deles. Eu queria deixar já, eu sei que não acabou ainda, enfim, mas já deixar como tarefinha, gente, que me veio na cabeça agora esse esforço. de fazer o pequeno, fazer pouco, ligar, ajudar com o celular, ajudar com a, ligar a TV, botar no canal que tem que colocar, trazer uma comida, lembrar, fazer uma visita, gente, uma visita às vezes de 15 minutos já é o suficiente, levar no médico, mostrar alguma coisa, lembrar aqui, olha que legal essa foto, olha essa flor, manda uma foto de um pôr do sol. A gente não tem noção, a gente, enquanto aqui encarnados, do quanto isso gera frutos lá na frente, frutos na imortalidade da alma, não é só aqui. Tem muito esse pensamento, né, Rose, de, ah, já está velho, não tem mais nada para me dar, não tem mais o lado financeiro, não tem, às vezes, nem mais tanto o lado afetivo, não consegue, não me dá mais atenção, nem conversa comigo, está lá na dele, é idoso, só me dá trabalho, né, Rose, tem muito esse pensamento. A gente não tem noção do quanto essas pequenas atitudes de gratidão, que nunca vão ser o suficiente, né, para retornar tudo que eles nos deram, é o mínimo, a gente não tem noção do quanto isso gera frutos que a gente colhe lá na frente. Para a gente, não só para eles, mas para a gente também, né, Rose? Principalmente para a gente, porque para eles, todo oi, todo carinho, tudo, para eles é demais, eu vejo aqui em casa, né, qualquer coisa para o pai já está ótimo, está maravilhoso, mas para a gente, a gente, e eu vejo também que muitas vezes a gente acha que sempre está fazendo pouco, que a gente poderia fazer mais, que na corrida do dia a dia, trabalho e mil coisas, a gente nunca faz o suficiente, mas tem, a gente tem que ter em mente que a gente tem que fazer o nosso melhor, não é porque o vizinho faz x, não, é o nosso melhor, porque a gente, mais do que ninguém, sabe o que a gente pode ou não fazer, e quando a gente acha que fez o melhor, vamos dar um pouquinho adiante, vamos fazer um pouquinho mais, como tu falasse, ligar um dia, vamos ligar, de repente, dar bom dia, boa noite, a gente passa uma vez por semana, vamos passar duas, vamos ligar para o aplicativo lá de comida e mandar alguma coisa lá para a casa deles, de surpresa, esses momentos ficam, e sempre falar que os ama, e se, ah, e outra coisa, só mais uma coisa aqui, e às vezes, se tem alguma, alguma vírgula, alguma coisa que não está funcionando bem entre vocês, vamos tentar conversar, a sinceridade, abrir o coração, às vezes, a outra pessoa também, o pai e a mãe, não sabem que naquele momento lá atrás, houve aquela palavra maldita, no sentido de, realmente, não foi dita de uma maneira tão certa, e te magoou tanto como filho, também pode ter bagoado ele, também como faz em algum momento, então a melhor coisa é sentar e conversar, para a gente, realmente, seguir com amor, com respeito, até o final dessa, dessa nossa jornada terrestre. Gente, eu não sei se a Rose quer complementar, mas eu vou finalizar a minha fala aqui, coração de pai, coração de mãe, coração de vó, coração de vô, porque vó e vô é segundo pai, é mãe e pai em dobro, né, Rose? É, são corações que a gente sabe que vão vibrar por nós, independente do que aconteça, independente do que a gente escolher, independente do caminho que a gente seguir, vão vibrar aqui, vão vibrar depois de desencarnados, seja a gente desencarnando antes ou eles, são corações que vão estar sempre com a gente, então vamos honrar esses corações que tem tanto amor para nos dar, por mais que às vezes não seja do jeito que a gente entenda, do jeito que a gente gostaria, vamos saber enxergar esse amor que sai do coração desse pai e dessa mãe e eu sei que tem um pessoal que assiste aqui a nossa live que estão nesses momentos de cuidado com o pai, de voltar, agora que nem a Rose falou, de ser mãe e pai, do pai e da mãe, né, de voltar e cuidar, é difícil, eu vejo vocês relatando, a gente conversa, é difícil, mas sigam firmes, porque que nem falou ali no texto, o dever de um filho para com o pai ele é intransferível, ninguém pode fazer o que um filho pode fazer com o pai, então é difícil, mas a recompensa é instantânea, né, Rose, não é nem na vida futura, é aqui, o carinho volta direto para o nosso coração e carinho de pai e de mãe não se compara, né, Rose, não tem igual, é só de pai, mais algum comentário, dona Rose? Não, tô emocionada, sabia que eu ia emocionar, é um tema muito, muito forte, é um tema que a gente tem que sempre relembrar, eu acho que é um tema que diariamente a gente tem que olhar, e eu também levo que a gente teria que levar esse olhar de carinho que a gente olha para os pais e para os filhos, para os nossos irmãos, quando a gente vai, aquele pedinte que às vezes está ali na rua, para aquela pessoa que às vezes é um pouco indelicada com você, pensa em tudo aquilo, em todo amor que tu tá trazendo de casa, todos os ensinamentos que você tá trazendo de casa, e pensa, será que os meus pais o que fariam nesse momento? que eu acho que é por aí, que a maioria a gente traz muita coisa de casa, a gente traz muito carinho, muito amor, muito ensinamento, e quando não traz, a gente tem que pensar o contrário, eu não gostaria que fizessem comigo isso, então não vamos fazer. A Rose, muito bem colocado, tanto que o próximo item do Evangelho, na sequência desse, das próximas semanas, é quem é o vosso pai, quem são os vossos irmãos e a vossa mãe, então é isso que o Evangelho vai trazer, que é a humanidade, a gente ainda não tá lá, né Rose? A gente ainda não vê dessa forma, mas esse é o nosso, é a nossa escadinha, honrar o pai e a mãe expandindo para o irmão, para os amigos, para os amigos do trabalho, para o pessoal que encontra na rua, até que um dia a gente vai conseguir fazer isso com a humanidade inteira, que foi o que Jesus veio mostrar para a gente. E para não dizer que eu esqueci, que eu estava quase esquecendo, o resultado da nossa enquete no Instagram, né, Rose, o pessoal respondeu, a pergunta que foi feita é se tinha ou não dificuldade de relacionamento com os pais. 42% disse que tinha dificuldade, alguma dificuldade de relacionamento e 58% disse que não. Aqueles que não têm, ótimo, usem isso como combustível, continuem honrando, armando, se relacionando e levem isso para a eternidade. E os que têm, mesma indicação, usem como combustível para honrar, para cuidar, porque tem responsabilidade nossa aí, né, Rose? Quando o negócio é difícil, a responsabilidade é nossa. Nem fala. Pessoal, obrigada pelos comentários, pela participação de vocês, o tema de hoje, ele é muito lindo. Fiquei muito feliz de estar aqui com a Rose, que eu sei que é uma ótima mãe e pai de pai, né, Rose? Mãe faz todos os papéis, é um exemplo para mim, é minha tia do coração. Rose, obrigada por ter participado hoje aqui. Eu que agradeço e a gente está tentando melhorar dia a dia. Eu acho que todos aqui estão aqui por causa disso, né? com certeza. Espero que tenhamos dado um combustível para vocês, então, que nessa semana vocês honrem os corações dos pais. Rose, você faz a nossa prece de encerramento, por favor? Isso é uma honra. Então, eu convido a todos a agradecermos a Deus e ao nosso querido Jesus por mais esse momento de estarmos todos aqui juntos, agradecer pela iluminação de todos os encarnados e desencarnados que estiveram aqui nesse momento, nesse evangelho tão lindo, que os nossos amigos espirituais que estiveram aqui agradecemos também por eles estarem aqui nos intuindo a mais um estudo, a mais um aprendizado e agradecer principalmente as vibrações de Jesus que é tão cheio de amor, de bondade e que essas vibrações tenham cheio em todos os corações e que essa próxima semana seja cheia de amor ao nosso próximo. Que assim seja. Que assim seja. O pessoal está deixando aqui alguns comentários. Beijo, Viga, saudade da Viga, Giovana, Rita, Vanessa, seu França, obrigada pela presença. Rose, para ti também, obrigada e boa semana. E obrigada. Até domingo que vem. Boa noite. Boa noite.